Prende Fusca Na beira da estrada aqui, é P.E. 53 na entrada da cidade Aí você tem pé de moleque, tem canjico, a canjiquinha aqui, gente E tem pamonha, gente, cocadinha Dá like, se inscreve no canal e compartilha Compartilha, gente, bem de Fusca com a gente Vamos comer Eita, gente, olha pra aqui, ué A Maurinha ali comendo, o Renatinho vai começar a comer também aqui O irmão aqui, ué, atendendo a gente aqui Vamos embora, gente, comer canjico e pamonha no meio da estrada É top demais É quem viaja, conta com esses lugares, assim, pra gente comer, né, gente Vamos embora, vamos estar aqui, a secura de comer essa canjica Ok? Centro de artesanato Vamos ver se está funcionando, né, gente Cada hora é meio-dia, né Vamos lá, gente Mostrando aí o centro de artesanato aqui, né? Que na verdade aqui tem aulas, né? Gostasse, Beca? Aqui era um bom lugar para fazer uma feira bem bacana, não era, Beca? Construção feita sem precisar derrubar a árvore, tá vendo, gente? Não ficou legal? Aqui é o centro de artesanato aqui, que na verdade tem cursos, né? O pessoal tá de férias, né? Aula de artesanato, crochê, segunda menina ali. Esse aqui tá funcionando só uma fábrica mesmo de tecido aqui. O pessoal tá tudo de férias aqui. É, tá de férias que nem aí, escola, né? Tão de férias, né? Tudo isso aqui, Amário, pessoal. Diga ali, se inscreva aí nessa bagaça. Vem de Fusca!